Olá, boa noite, sejam todos Bem-vindos, está no ar mais uma edição do JR23 E recebendo o último mês do ano de 2023 De braços abertos Pois é, já estamos no mês de dezembro E você acompanhando durante o ano todo Dando o privilégio aí da sua audiência Da companhia de todas as noites Na tela da TV que mostra você Muito obrigado pela sua companhia Vamos lá, para encerrar esse ano de 2023 Começando o mês de dezembro Que é um mês todo especial E é claro que a gente traz todos os detalhes também No nosso programa Vamos falar de um assunto importante Afinal de contas, um alerta vem sendo emitido Pelo governo do estado de São Paulo Sobre casos de dengue Só para você ter uma ideia No país, mais de 1 milhão e 500 mil casos Da doença foram registrados E agora com a chegada do verão E as chuvas de verão Nós temos aí uma soma de fatores Que favorece a proliferação do mosquito Aedes aegypti Então nós vamos falar sobre esse assunto aqui No JR23 E o alerta também para todo mundo E é claro que você acompanha sobre outros assuntos No nosso programa Vamos falar sobre as urnas eletrônicas Que estão sendo testadas pelo TSE É o Tribunal Superior Eleitoral É o ano que vem É ano de eleição municipal E nós vamos falar sobre Já os preparativos Para as eleições do ano que vem É claro que você fica por dentro de tudo Aqui no JR23 E no mundo da bola É o Palmeiras O Verdão Pode ser o campeão brasileiro Já na rodada deste final de semana A penúltima rodada Do campeonato brasileiro Vamos falar também Sobre outros assuntos do mundo da bola A nossa primeira parada é rapidinha Já já a gente está de volta E eu conto com a sua companhia Fique ligado Basta olhar para o lado Ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria Saúde e educação Olhou para o lado Viu como evoluiu De tanta inovação Modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvido E cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Para o Estado e para o país Tem qualidade de vida E é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Música 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 O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Música Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta com o JR23, para você que nos acompanha em toda a cidade, em toda a nossa região. E o último mês do ano chegou, 1º de dezembro. Muito alegria estar aqui em mais um programa junto com você, você que nos acompanhou aí durante todo o ano. E com certeza, né, continua na audiência, nos ajudando a construir cada dia um programa melhor, mais informativo. Aquilo que ajuda, né, também você no seu dia a dia com muita informação. Vamos falar sobre o comércio? Pois é, o comércio de Franca começa a funcionar em horário especial, já a partir da próxima segunda-feira. Quando as lojas ficarão abertas das 9 da manhã às 10 da noite, de segunda a sexta. Nos finais de semana, também horário estendido. Aos sábados das 9 da manhã às 18 horas e aos domingos das 9 da manhã às 6 horas da tarde. No Natal, dia 25 de dezembro, lojas fechadas. No dia seguinte, 26 de dezembro, atendimento do meio-dia às 18 horas. E no dia 31 de dezembro e 1º de janeiro, as lojas ficam fechadas. Esse final de semana, amanhã e no domingo, horário normal do comércio. Amanhã das 9 às 15, domingo fechado. E aí, a partir de segunda-feira, começa o horário especial do comércio na cidade. Um momento também que as pessoas acabam passando o dia trabalhando, depois já vão às compras. Aproveitam também para se divertir num momento de lazer com a família. Tem toda a questão aí da decoração, desse ambiente de Natal que também faz aí essa data toda especial. Mas nem só de alegria, porque os bandidos também continuam agindo nessa época do ano. Ontem nós falamos sobre movimentação do 13º salário e os criminosos também querem levar a parte dele. É claro que você tem que ficar muito atento, porque antes nós tínhamos o cheque. Depois passou o cartão de crédito. E agora temos o PIX, que é a forma de pagamento mais utilizada. Mas tem que ficar de olho para não cair em golpe. Em meio ao verde das plantas e ao som dos pássaros, uma coisa foi capaz de tirar a paz de Solange. Mexeu bastante com o meu emocional, me senti a pessoa mais burra do mundo, como que cai. E é isso que normalmente as pessoas falam, como é que você cai num golpe desse? A família inteira fala isso, né? Entraram em contato com Solange pelo WhatsApp, alegando ser o filho dela. O golpista disse que trocou de número e pediu com urgência um valor para depositar na conta de um amigo. O modus operandi já é conhecido. 4 em cada 10 brasileiros já sofreram uma tentativa de golpe com o PIX. Mas o que 9 em cada 10 pessoas não sabem é que existe uma forma para tentar reaver o dinheiro que foi para os golpistas. É chamado de mecanismo especial de devolução e serve tanto em caso de golpe quanto de falha operacional dos sistemas das instituições financeiras envolvidas na transação. A coisa mais importante é perceber o que caiu num golpe o mais rápido possível, precisa entrar em contato com o seu banco. O importante é que isso seja feito rápido. Por quê? Assim que o cliente faz a reclamação, o banco do cliente envia uma notificação aqui para o banco central e a gente imediatamente repassa essa notificação para o banco do fraudador. E aí o banco do fraudador, assim que ele receber essa notificação, ele vai bloquear os recursos na conta do fraudador. A pressa para acionar o mecanismo não é exagero. Cerca de um bilhão de reais já foram devolvidos após as vítimas indicarem que ocorreu uma fraude. Parece muito, mas representa apenas 10% das solicitações de devolução. E antes de precisar deste recurso, é bom ficar atento ao que chega pela tela do celular ou do computador. Sempre pensar duas vezes quando alguém te pedir algum tipo de dinheiro, principalmente por meio de rede social, WhatsApp, Instagram. Quando você vai fazer o Pix, vai aparecer o nome de uma pessoa que não é o seu parente. Então as pessoas têm que ter o cuidado de olhar aquela tela antes de colocar a senha, olhar o nome da pessoa e se certificar que de fato você está fazendo o Pix para a pessoa que você quer fazer. É isso aí, todo cuidado é pouco. E assim também as instituições agora vêm buscando formas de evitar a ação dos criminosos, que são muito criativos e buscam formas de todas as maneiras para tentar levar a grana, levar vantagem. 7 horas e 10 minutos. Ano de 2024 é um ano também de eleição, da festa da democracia, quando teremos as escolhas de prefeitos, vice-prefeitos e também de vereadores. E o trabalho da Justiça Eleitoral já começou. O Tribunal Superior Eleitoral iniciou o teste público de segurança das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições do ano que vem. O teste é um procedimento de praxe realizado desde 2009. Na sétima edição de testes, especialistas em tecnologia e da informação poderão verificar os equipamentos que fazem a coleta e a transmissão dos votos dos eleitores. Os investigadores inscritos para participar dos testes vão inspecionar os farmwares das urnas, programas que fazem controles das peças eletrônicas do equipamento, além do sistema que realiza apuração e votação. Os testes serão realizados por 40 especialistas que se inscreveram espontaneamente. Entre eles, seis são mulheres. Em 2021, os testes realizados antes das eleições do ano passado apontaram alguns pontos vulneráveis na urna eletrônica. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, essas falhas foram corrigidas em maio do ano passado, antes das eleições e o sigilo do voto e da totalização da apuração não foram violados. Nós vamos voltar a falar mais também sobre eleições e a corrida já que se indicia, principalmente com as articulações e também com as convenções, já visando a disputa do pleito do ano que vem. Sete horas e doze minutos, a nossa primeira parada, mais uma paradinha rápida e na sequência tem informações também sobre a área da saúde e o aumento de casos de dengue em todo o Brasil. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte, para ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca, de tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência muito além da região, retomou indústria, saúde e educação. Olhou para o lado, viu como evoluiu, de tanta inovação modernidade. Hoje é desenvolvido e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas, para o Estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Essa é a nossa Franca. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta com o JR23. Finalzão de ano está aí e é claro que nós temos agora a época de férias, tem a chegada do verão, as chuvas de verão, calor e essa soma de fatores contribui para o surgimento de casos de dengue. Aliás, os números já são preocupantes, inclusive alertas vêm sendo feitos. As altas temperaturas registradas em todo o país e as chuvas que estamos vendo este ano criam esse ambiente propício para a proliferação do Aedes aegypti, mostrando o transmissor, não só da dengue, da zípera e da chikungunha. E alerta aí, é claro, as autoridades para o aumento de casos registrados. Para você ter uma ideia, o aumento é de 16,5% comparado com o mesmo período do ano passado. Os dados do Ministério da Saúde ainda apontam que, além dos cuidados diários para evitar a proliferação do mosquito, que incluem algumas tarefas simples na sua rotina, evitando condições para evitar água parada, em telhados, nas calhas, pneus, caixas d'água e reservatórios de água sem tampa. É preciso também estar atento aos primeiros sintomas da doença. Febre, no início, abrupta, acompanhada de dor de cabeça. Depois, dores no corpo e articulações, prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos, além de náuseas, vômitos e dores abdominais. A dengue é reconhecida como uma das principais causas de doenças graves com morte em crianças em alguns países da Ásia e da América Latina. Não existe tratamento específico para as formas de dengue. A Organização Mundial da Saúde recomenda, além da vigilância epidemiológica, o diagnóstico e atendimento médico precoces adequados, além da vacinação para redução da mortalidade. Bom, todo mundo sabe como faz para combater a DEC. Sete horas e dezessete minutos. E a expectativa do brasileiro aumentou. Os dados são do IBGE. Juliana perdeu o pai durante os anos de pandemia. Um homem de 69 anos, saudável, sem comorbidade, que planejava viver pelo menos mais de 20 anos. Foi um momento muito difícil, acredito que para toda a sociedade, né? Principalmente para quem perdeu o ente querido. Foi realmente desesperador, né? Foi no auge da pandemia, onde muitas pessoas estavam perdendo entes queridos. A forma como a pandemia de 2019 afetou a esperança de vida no Brasil é revelada no levantamento Tábuas de Mortalidade, divulgado pelo IBGE. 2021 foi o ano mais letal, com a redução de vida. Em 2022, o cenário volta a melhorar com a redução das mortes. Esperança de vida é um quadro resumo de todas as experiências de morte naquele ano, inclusive causadas pelo coronavírus. De acordo com o IBGE, um recém-nascido tinha, em 2022, a esperança média de viver 75 anos e meio. Esse número aumentou na comparação com 2021 e volta a se aproximar da esperança de vida de 2019, ano pré-pandêmico. A probabilidade de morte entre uma idade e outra é semelhante na passagem de zero para um ano de idade e de 62 para 63 anos, o que revela que a mortalidade infantil ainda é um desafio. Nós temos uma média de morte no Brasil, de morte até um ano de idade. Em 2022, foram 32.211 mortes por ano. Então, é uma mortalidade ainda elevada, desafiadora, mas nós melhoramos bastante. A mortalidade infantil, o principal componente é neonatal e a principal causa é a prematuridade. As demandas socioeconômicas, estruturais, fazem com que a mortalidade no norte do país seja bastante elevada ainda, seja desafiadora no Nordeste também, mas sobretudo no norte do país. O IBGE ainda não aplica o recorte por cor ou raça nas tábuas de mortalidade, mas um estudo do Instituto Polis revelou que as pessoas negras foram as que mais morreram por Covid-19 em 2020, enquanto as mortes de negros na capital paulista por Covid-19 foram 172 por 100 mil habitantes, as de pessoas brancas pela mesma doença foram 115 óbitos por 100 mil habitantes. Homens jovens a partir dos 15 anos na tábua de mortalidade do IBGE morreram mais do que as mulheres da mesma faixa etária. Não coincidentemente, a Anistia Internacional denuncia desde 2014 um genocídio de jovens negros no Brasil. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, mais de 83% das mortes decorrentes de intervenções policiais no ano passado foram de pessoas negras. A cada 23 minutos um jovem negro é morto no Brasil. Os dados do IBGE trazem para nós uma informação alarmante. A nossa juventude está morrendo. Então é muito importante que esses dados tragam um pouco mais de qualificação para que se possa, para que seja possível construir uma política pública adequada, seja de segurança pública, seja de saúde, para manter essa juventude viva. Porque se a gente não manter a juventude viva, a gente não vai ter futuro. 7 horas e 21 minutos. O JR23 vai para mais um intervalo e já já está de volta. Não sai daí. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas, para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Tchau, 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 tchau Música O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta com o JR23 e no último bloco você já está acostumado a informações do mundo da bola. Vamos falar de basquetebol. A equipe francana segue treinando, já avisando os jogos que acontecem nos próximos dias. A equipe do SESI Franca Basquetebol tem aí desafio no dia 7 de dezembro, 8 horas da noite, contra a equipe do Brasília. E para o encontro também no dia 9, às 18 horas, no Pedro Acão, contra a equipe do Cerrado. Jogos válidos pelo NBB, porque a equipe faz essas duas partidas e depois já tem aí também uma preparação visando a libertadores do basquete. Como assim, Samuel? É a BCLA, é claro que é a Champions do basquetebol. E nós temos aí já, pode colocar a arte também na tela aqui, acabei me confundindo, né? Nós temos aí a BCLA, que é a Champions do basquetebol, os ingressos estão sendo vendidos. Arquibancada R$ 60,00, numerada R$ 120,00. Tem os jogos da semana que vem e aí depois, na outra semana, já os jogos pela competição internacional. No dia 13, na quarta-feira, 18h40, a equipe enfrenta o UDC do Chile, às 18h40. O jogo 2, na quinta-feira, 14 de dezembro, também 18h40, o UDC enfrenta o Obras Sanitárias. E depois, na sexta-feira, dia 15 de dezembro, é a vez da equipe do SESI jogar contra o Obras Sanitárias. Jogos esses válidos pela Champions, né? Pode virar a página aí, nós temos aí pra você reforçando. Já tem a possibilidade da compra dos ingressos, pra transformar aí o Pedro Acão, mais do que nunca, no Templo do Basquetebol. Arquibancada R$ 60,00, numerada R$ 120,00, aí os postos de venda e também a compra online que você pode fazer pra compra dos ingressos. 7 horas e 25 minutos. E a gente fala também sobre o Campeonato Brasileiro. Pois é, o brasileirão tá vivendo grandes emoções. Tem a penúltima rodada nesse final de semana e já pode sair o campeão. Tudo isso, claro, dependendo de uma combinação de resultados e da vitória da equipe do Palmeiras. Vamos ver qual é a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Mantenha aí na tela a rodada completa. Nós temos o começo da rodada, 6 horas da tarde, no sabadão. Portanto, amanhã, Corinthians Internacional. Também amanhã, duelo difícil. E o São Paulo entra também nesse momento decisivo de campeonato. Afinal de contas, o Atlético Mineiro também tem chance, né? É o atual vice-líder. Atlético Mineiro e São Paulo fazem o duelo amanhã, às 9 horas da noite. Depois, no domingão, nós temos aí a rodada, né? Com América e Bahia. Esse é o jogo dos desesperados. O América já tá rebaixado. 4 da tarde, o Bahia ainda luta pra tentar escapar do rebaixamento e só tem um objetivo, vitória. O Flamengo também briga pelo título, recebe o Cuiabá, às 4 horas. O Palmeiras enfrenta o Fluminense em sua casa, em seus domínios. 4 da tarde, jogo difícil. E o Verdão precisa da vitória, torcer aí para um tropeço de Flamengo e Atlético e do Botafogo. Aí já fica com o título a equipe do Verdão. Bragantino e Curitiba, Fortaleza e Goiás. O Botafogo joga contra o Cruzeiro. O Grêmio encara o Vasco. E a equipe do Atlético Mineiro, do Atlético do Paraná, enfrenta o Santos. O Santos que tá tentando fugir do rebaixamento. E agora nós vamos fazer aqui tipo um ping-pong de informações. Primeiro a comentar sobre esse jogo de amanhã. São Paulo e Atlético Mineiro. é o Donival Júnior. A mesma de sempre, buscando o melhor resultado possível. Respeitando muito o Atlético e o Flamengo. Nossos dois adversários. Mas o trabalho segue. É uma sequência natural, normal. E nós não podemos usar por satisfeitos em momento nenhum. Ao contrário, temos que continuar acreditando, trabalhando, intensificando e melhorando o rendimento do grupo. E o Marcelo Fernandes fala sobre o foco do Santos, que precisa vencer. Tem seis pontos, precisa de pelo menos quatro pra fugir da zona da Degual. O campeonato é difícil, gente. Não é... Sabe, não tem ninguém acomodado aqui, não. A gente tá trabalhando muito. A gente veio lá de baixo. Com 21 pontos. Conseguimos esses pontos todinho pra chegar aqui agora. Faltando duas rodadas em igualdade de condição com todo mundo. Então, assim, não tem essa de tomar gol pra acordar. Muito pelo contrário. A equipe entra bem focada pra não ser surpreendida e tentar surpreender o adversário. E o Palmeiras depende apenas dele. Pra ser o campeão brasileiro, se tiver a vitória e a combinação de resultados que eu acabei de passar aqui pra vocês, tropeço do Atlético, do Flamengo e da equipe do Botafogo, pode até ficar com o caneco. Mas a comissão técnica não tá muito preocupada com os adversários. Pelo menos é o que diz o Vitor Castanheira. Esta equipa e esta comissão, há uma coisa que não faz é olhar pra trás nem olhar pro lado. Nós não controlamos os outros. Nós só controlamos aquilo que nós fazemos. Chegamos a uma posição que queríamos. Só dependemos de nós. Por isso, nós só temos foco em frente, ganhar o próximo jogo. É isso que esta comissão e estes jogadores querem. É isso aí, vamos acompanhar tudo. E na segunda-feira a gente traz todo o detalhe, o resumo completo dessa rodada emocionante do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. Nós vamos ficando por aqui. Chegamos ao final de mais um JR23. Chegamos ao final de mais uma semana. Começamos o mês de dezembro, mas na segunda-feira a gente tá de volta às sete da noite ao vivo. JR23 de segunda a sexta, das sete às sete e meia da noite, você já sabe. Então, um encontro marcado. Bom final de semana. Até segunda. Tchau. É hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou pro lado, viu como evoluiu. De tanta inovação, modernidade. Está prestes a fazer duzentos anos de idade. Essa é a nossa franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia. Em áreas estratégicas pro Estado e pro país. Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver. Essa é a nossa franca. Tchau. 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 O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa pra cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Amém. Tchau.